A Prefeitura de Uberlândia se posicionou sobre o pagamento dos salários dos profissionais da saúde. Inclusive ontem você viu aqui no Balanço Geral um panelaço feito ontem na Uai do bairro Martins. Lembra? Eles pararam inclusive o serviço durante o expediente. Protestaram pelo atraso no pagamento dos salários. Olha aí, ó. Ouve aí. Bom, nós queremos saber, claro, qual foi o posicionamento da Prefeitura em relação a isso. O nosso repórter Danilo Cacheta tem as informações. E aí, Danilo, o que eles falaram? Qual foi o posicionamento depois dessa manifestação em relação à falta do pagamento dos salários? Pois é, Rafael. Olha, ontem no começo da noite a Prefeitura de Uberlândia enviou uma nota dizendo que a Secretaria de Finanças elaborou um cronograma de pagamentos para também os profissionais da área da saúde ligados às fundações. Assim como foi feito com os outros servidores públicos e divulgado no mês passado. Os salários dos funcionários que trabalham nas entidades que atendem a rede municipal de saúde, incluindo a Fundasus e a Fundação Maçônica Manuel dos Santos, serão pagos no dia 16 de dezembro, é o que informa a Prefeitura. Ontem, inclusive, Rafael, os vereadores tinham aprovado no plenário da Câmara um requerimento autorizando a Prefeitura a contrair empréstimos bancários para quitar os salários atrasados. Mas a Prefeitura disse que a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite pegar empréstimo para pagar despesa corrente, como é o caso da Folha de Pagamento dos Servidores. A única exceção para isso é quando se utiliza um mecanismo chamado de antecipação de receita orçamentária. No entanto, isso só poderia ser feito se a quitação do empréstimo fosse feita até o fim do mesmo ano. Como nós estamos em dezembro, Rafael, não seria viável contrair um empréstimo para ser pago até o dia 30 deste mês. É o que informou a Prefeitura de Uberlândia, portanto, os servidores da Rede Municipal de Saúde ligados às fundações, a Fundação Maçônica e também a Fundassus vão receber os salários no dia 16 de dezembro. É o que informa a Prefeitura, Rafael. Agora, Danilo, sobre essa nota da Prefeitura, falando, inclusive, sobre a lei orçamentária, fica muito claro, através dessa nota, que planejamento da Prefeitura não teve. Porque eles não podem contrair um empréstimo para cobrir despesas que são correntes. O que é isso? Não posso contrair um empréstimo para cobrir uma despesa que eu já sei que ela existe. Direitinho, todo mês eu tenho que pagar. Não posso pegar um empréstimo para isso. Eu tenho que se planejar, se planejar, para que tenha dinheiro em caixa para conseguir efetuar esse pagamento. Infelizmente, planejamento não aconteceu aqui em Uberlândia de jeito nenhum. Agora, os cargos comissionados, está tudo lá, né? Sem receber ainda. Rafael, o grande lance desse negócio é o seguinte. A Câmara Municipal viu uma oportunidade de autorizar que a Prefeitura antecipasse alguma receita que ela venha receber. Por exemplo, o repasse que ela vai ter do Estado com relação ao recolhimento do IPVA. Então, ele vai até um banco, recebe a antecipação desse orçamento do repasse do IPVA, é um exemplo. E aí, depois, poderia pagar isso. Mas, segundo a lei de responsabilidade fiscal, e é o que informou a nota da Prefeitura, isso só pode ocorrer dentro do mesmo ano. Então, não compensa a Prefeitura pegar um empréstimo hoje e pagar os salários para ter que pagar até o dia 30 desse mês. O tempo é insuficiente. Foi essa a justificativa dada. Segundo eles, o pagamento vai ser feito até o dia 16 de dezembro. Vamos aguardar, né? Danilo, vai ser assim agora esse mês, tá? Nós vamos pagar você só no dia 16 de dezembro. Aquela conta que você tem, que eu sei que você tem uma conta F, é uma conta nova, inclusive. Tem uma conta nova lá, né? Aquela conta que vence dia 10, não é dia 10? Dia 10. Você vai ter que pagar ela dia 16, tá? Porque você só vai receber dia 16. Ou a população sofre demais, Danilo. Não dá. Não tem como isso. Porque aí o banco e essa empresa que ele está devendo, vão cobrar o juro disso tudo. E quem é que vai pagar o juro? Os credores cobram juros, né, Rafael? Mas o funcionário não cobra juros na hora de receber o salário atrasado. Falou tudo. Obrigado, Danilo. Sempre atento, trazendo as informações direto do nosso departamento de jornalismo. E claro, a gente continua acompanhando essa história. E eu sempre do lado do nosso profissional, de você servidor, você que está trabalhando, e você que merece receber o seu salário. E o que estão fazendo é realmente um absurdo aqui na cidade de Uberlândia. E mais uma vez eu digo, é erro de planejamento. Planejamento. Se dinheiro não está entrando no caixa, vamos enxugar. Não é? Agora enxugaram. Hum? Enxugaram? É? É? Obrigado.